Desde o dia 4 de julho todas as madeireiras do município de Espigão do Oeste estão interditadas após o atentado ocorrido contra um caminhão de combustível que levava para o helicóptero do Ibama que estava realizando uma fiscalização em madeireiras e garimpos no distrito de Pacarana No dia 17 de julho, 13 dias após o ataque, o ministro do meio ambiente esteve na cidade de Espigão do Oeste onde se reuniu com a classe dos madeireiros no intuito de regularizar a situação Porém, já se passaram 21 dias desde a reunião e até hoje as madeireiras da região estão interditadas sendo liberada apenas uma para o serviço Até agora não destravaram nenhuma empresa, a não ser a minha que já foi fiscalizada Porém, os outros que estão aí sem a fiscalização até agora, que só fizeram 4 empresas estão parados por quê? Para que fazer isso? A gente quer saber qual é que é a intenção e outra, para onde está indo a nossa madeira Não tem um romaneio, não tem nada de explicação, não dão acesso nem ao processo Por que isso está acontecendo? Cadê a legalidade que o nosso governo Bolsonaro falou que ia ter? Cadê as palavras do governador que disse que não ia deixar o aparato do Estado trabalhar para essa operação? Devido a toda essa situação, na manhã desta sexta-feira foi realizada uma manifestação pacífica por parte da classe dos madeireiros e a população no portal de entrada do município para cobrar a liberação das madeireiras e também a legalidade na operação realizada pelo Ibama Primeiro de tudo, tem que liberar as empresas, porque se cometeu várias ilegalidades, passou por cima de eliminar de juiz aqui E segundo, legalidade na operação Eu não estou entendendo, eu fui tão bem tratado na minha empresa e aí chegaram na outra empresa E acabaram com o coitado lá, sendo que ele tinha projeto de manejo, ofereceu para ir lá dentro do projeto para verificar os tocos das toras Por que fazer isso? Isso não é mais uma operação, isso é uma vingança Com toda essa situação, o comércio local tem tido inúmeros prejuízos, tendo até que demitir funcionários Essa operação bloqueou todas as madeireiras, as que estão trabalhando legalmente, tudo E afeta diretamente, porque a nossa economia é praticamente 55% desse setor O que está acontecendo? Nós estamos trabalhando agora com desemprego Tanto no comércio, quanto nas madeireiras No comércio, o que a gente pode fazer quanto comerciante? É enxugar nossa folha de pagamento Porque nós temos nossas responsabilidades fiscais, nós temos nossas responsabilidades E com isso, a gente tem que o que? Demitir, né? Porque a gente tem que enxugar a folha A manifestação, de forma pacífica, tem como objetivo cobrar a legalidade na operação Que está sendo realizada dentro das madeireiras aqui de Espigão do Oeste Tendo em vista que cerca de 800 pessoas já foram demitidas do comércio local Os prejuízos já são incalculáveis para as madeireiras e o comércio local E agora, começa a afetar a população em geral Ah, fica difícil, né? Como vai pagar? Não tem emprego? Você está vendo aí, está todo mundo desempregado Não voltar a trabalhar as empresas, como é que nós vamos pagar as contas? Energia, água, tudo? O prefeito está preocupado com a situação atual da população E nas dificuldades que irá gerar na arrecadação do município Nós estamos muito preocupados, nós temos trabalhado juntamente com as entidades Com o comércio, com a indústria do nosso município Porque o setor madeireiro tem uma influência muito grande em nossa economia É em torno de 40% E isso é preocupante, porque não é só o setor madeireiro É uma cadeia que traz a geração de emprego, a geração de renda dentro do município Então estamos reivindicando das autoridades estaduais, das autoridades federais Para que nos ajude a resolver a situação Nós não estamos defendendo a ilegalidade O que nós queremos é que as pessoas não sejam prejudicadas Principalmente quem não tem nada a ver Que são os empregados, que são os funcionários Tanto do setor madeireiro, como também do comércio Então o nosso interesse é que haja uma solução Que as pessoas possam trabalhar Que o município possa gerar renda e emprego Porque sem isso, ninguém consegue sobreviver Que o município possa gerar renda e emprego Que o município possa gerar renda e emprego Que o município possa gerar renda e emprego Que o município possa gerar renda e emprego